Oi gente, boa noite, eu sou a Kavasquez e hoje eu vim mostrar pra vocês como é que eu faço a montagem da minha Neon Pen Neon Pen da TH Pro, é uma rotativa, uma pen rotativa e eu vou mostrar pra vocês como que eu coloco o clipboard e como que eu isolo ela certinho, de maneira segura, tá? Então, quando a gente faz essa rotação aqui, a gente ajusta o recuo da agulha Então, em primeiro lugar, ela usa cartucho, né? E eu encaixo o cartucho aqui, não é difícil de encaixar, é bem fácil, ó E assim, com ela desligada, ela tem uma trava, então não dá pra você ver o recuo enquanto ela está desligada, tá? Então, a gente vai ligar primeiro, lembrando que a gente ainda não está isolando ela e ela ainda não está em contato com a pele do cliente, tá? Eu uso a HP2, mais ou menos na voltagem 5.2 E aí, quando a gente liga ela, a gente consegue ver agora a agulha pra fora, tá vendo? E aí, rodando ela aqui, a gente vai ajustar o recuo Então aí, eu ajusto ela até o tanto de agulha que eu quero que fique pra fora E aí, sim, eu vou retirar o cartucho, sem mexer nessa parte aqui, sem rotacionar E aí, eu vou colocar o cabo Vou pegar o protetor de clip cord E vou envolver ela E aí, eu vou com o próprio cartucho Fazer um furinho aqui Puxar bem e fazer um furinho Não precisa furar muito E eu vou encaixar o cartucho Dessa maneira, tá vendo, ó A minha Neon Pen não vai ter contato de maneira nenhuma com a pele do cliente E ela está segura E ela está bem protegida, tá vendo? Eu costumo envolver ela com uma bandagem Pra deixar essa parte mais fofa, né? Pra eu conseguir segurar melhor Isso é opcional, tá? E a sua Neon Pen estará pronta pra uso De maneira segura Você já pode usar ela Ela vem com esse suportezinho Você vai colocar em cima da sua bancada Pra ela não cair também E tá aí, gente Espero que vocês tenham gostado Que tenha sido útil E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau